Vamos nós, no balanço do mar, música própria. É no balanço do mar, que eu vou navegar, só pra ver o meu amor. E a porto do lado de lá, a me esperar, só não sei como é que eu vou. É no balanço do mar, que eu vou navegar, só pra ver o meu amor. E a porto do lado de lá, a me esperar, só não sei como é que eu vou. Tô à deriva, sem rumo e sem direção, sem leme, sem o timão, sem vela pra belejar. Lua bonita, lua nova, lua cheia, esse mando a sereia, que é pra ela me guiar. Estrela que risca do leste pra leste, teu fogo ilumina meu norte e nordeste. Me leva, onde ela está, por favor. Estrela, não deixe que eu fique assim, tão alucinado, a paixão me pegou. É amor de verdade, eu só quero ficar com você, meu amor. Pra se amar, pra se beijar, felicidade pra nós dois não vai faltar. Ai, jacarinho, na hora H, eu e você, muita lenha pra queimar. Eita, a vida que eu gosto. Bosco. Doutor Laércio. Antônio Paulino, meu irmão camarada, que música bonita, que música é essa? Essa música é No Balanço do Mar, música própria. Sim. E nós estamos... Essa música eu gravei o ano passado, né? E quem são os amigos aí? Os amigos aqui... Na sanfona? Na sanfona, é Bob do Acordeon, que já trabalha na minha banda já, quase uns 10 anos já. E no Zabumba? No Zabumba é o nosso amigo Mauro. No Triângulo, o Ceará. O Ceará. É, tudo, já estão tudo firmados. E aí, se alguém quiser contratar, é só ligar pra Dagmar, é? É, pode ser. Qual é o número? Pode ser, pode ser pra Jorge Silva, o Jorge... É, Jorge... Jota Ferreira, perdão. Ah, Jorge Silva é meu amigo também. Também. É meu amigão. É porque nós tivemos com ele agora à tarde e ficou gravado na memória. Muito bem. Menestel e Jota Ferreira, pode ficar à vontade, né? Tá tudo ok. Olha, eu vou chamar a minha amiga Andresa, que tem um recado. Boa tarde, Jota. Boa tarde, você em casa que está nos acompanhando. E olha, você que é mamãe, papai ou futuros papais e mamães, que precisa de decoração, enxoval, brinquedos, móveis, tudo para a sua criança, você encontra nas lojas Gente Inocente, em João Pessoa, no Centro, em Mangabeira, em Sapé e em Guarabira. E olha só, você que gosta de estar em dia com a moda, é só ir em uma das lojas New Style Limeira Fashion, que fica localizada ali na rua Pátria Cefeto, descendo para o terminal de integração, ou então a nova loja na rua Riachoeiro. As nossas bailarinas vestem New Style Limeira Fashion, que é o novo estilo da moda. Ok, Andresa. Agora a gente volta aqui com o Antônio Paulino e os meninos aí na sanfona, no triângulo, no zabumba e a Dagmar registrando ali com o seu telefone. Vamos cantar mais uma? Vamos, sim. Qual é a boa? Vamos cantar uma música de um parceiro nosso, que eu sou daqui também da terra, moro em Recife, mas sou varaibano, que é Paixão Errante. Ok, Paixão Errante, uma música muito bonita, sucesso no Nordeste do Rio, agora com o meu amigo Antônio Paulino. Gedesson, é só ligar 88012873 e aí você tem a melhor qualidade de som na sua casa, hein? Gedesson do meu amigo Joelson. Vamos cantar? Antônio Paulino, tá ali! Oi! Eu sempre avisei ao coração vadio Que a dor fica no peito, o sentimento frio E esquece em coração do amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Música Fosse assim brincar Pois olhos, naqueles olhos Me perdi naquele olhar Música Fosse assim brincar Pois olhos, naqueles olhos Me perdi naquele olhar Se agora estou perdido no amor Desse amor inconstante mais Mão de Deus amado ou paixão errando Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Mão de Deus amado ou paixão errando Esquece coração que ela é passageira Quando nós escrevemos um diagnóstico Nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida É muita responsabilidade É por isso que você nos escolhe sempre Laboratório Maurílio de Almeida Da sua inteira confiança Gente Inocente A loja da sua criança Toda linha de chovais e decoração Você encontra aqui Um mundo de variedades para o seu bebê Moda masculina e feminina Calçados, carrinhos, móveis, brinquedos e acessórios Aceitamos todos os cartões E dividimos suas compras em até 10 vezes sem juros Venha e conheça a loja mais completa para a sua criança Gente Inocente Na rua Desembargador Feitosa Ventura Número 67, Centro de João Pessoa Telefone 3242-3536 Faça da iluminação do seu ambiente uma preciosidade Na Cristal Iluminação Você dispõe de técnico especializado Para elaborar projetos de iluminação Com orçamentos sem compromisso Cristal Iluminação Tem variedade, tem o menor preço Rua Maciel Pinheiro, 123 Quando se fala em ortopedia Logo vem a cabeça Ortotec Ortopedia Técnica Toda linha de cadeiras de rodas Próteses, bengalas, cintas e acessórios Ortotec Ortopedia Técnica Rua Diogo Velho, número 332, Centro Cumbuca Grill Restaurante Sabor, tradição, higiene e qualidade Uma enorme variedade em pratos, self-service E um ótimo atendimento Supervisionado por um nutricionista Servido na temperatura ideal O seu almoço com conforto, higiene, qualidade e padrão É do Cumbuca Grill Restaurante Venha conferir Avenida Odomezerra, número 261 Na frente do Shopping Tambiá Telefone 3221-8531 Em Souza Variedades você encontra utilidades para o lar Brinquedos, ferragens, importados, rádios, sobrinhas, bolsas, material escolar E muito mais, tudo o que você precisa para o seu lar em um só lugar Souza Variedades Rua Amaro Coutinho, número 44 Telefone 3021-4790 Um mundo de variedades em suas mãos Autocouros, capotaria, som e acessórios Alarme, trava, revestimento, fumê e bancada de couro a preços imbatíveis Avenida Beira Rio, número 420 Torre, telefones 3222-3300 e 8854-4715 Agora na rua Riachoeiro, no centro de João Pessoa Tem New Style, a mais nova loja Com mais conforto e variedades Lançamentos e um mundo de novidades em moda feminina e masculina Aceitamos todos os cartões e facilitamos as suas compras A New Style tem novidades toda semana Na rua Padre Azevedo, número 504-552 Descida para o terminal rodoviário E agora também na rua Riachoeiro, no centro de João Pessoa New Style e Meira Fashion, a tendência da moda está aqui Telefone 3221-1976 e 3023-5930 Muito bem minhas amigas e meus amigos, já estamos de volta com o nosso programa Diretamente do Sesc Centro para o Brasil e o mundo TV Arapuan, canal 14, no aberto Na net 21 e na internet TVArapuan.com.br Programa J. Ferreira Olha minhas amigas e meus amigos Eu quero aqui mandar um abraço Para o doutor Alexandre Medeiros Um dos melhores médicos no que diz respeito a vascular Que está cuidando Já cuidou da minha saúde recentemente E agora cuidando da saúde do meu amigo Nunes Maravilha Que se encontra internado no hospital São Vicente Aqui na João Machado E o doutor Alexandre está dando total assistência ao Nunes Maravilha Um abraço Nunes, um abraço para você E logo, logo você vai se recuperar e vai voltar ao nosso convívio Viu meu irmão? Vamos em frente, Deus está com a gente Você é um homem de fé É um sangue bom É uma boa alma Meu abraço, hein? Um abraço para todas as enfermeiras e médicos aí do hospital São Vicente Muito obrigado, muito obrigado pela audência Aproveito, mando um abraço também para a doutora Jaqueline Aí na Clicard, na Avenida Liberdade, na cidade de Baie Uma das melhores médicas de coração Um abraço, viu doutora Jaqueline E para todos que trabalham aí na sua clínica Na Clicard, aí na cidade de Baie Meu abraço, felicidade E vamos em frente com o nosso programa aqui na TV Arapuã Um abraço também para o doutor Fábio Almeida Do Maurílio de Almeida Muito obrigado, muito obrigado pela audência Mas agora, vamos para o nosso show de caloros Eles irão encarar os nossos jurados Eu começo chamando Tuânia Diva Cadê a Tuânia Diva? Boa tarde Tudo bem com você? Tudo bem Qual é a música? Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Diga minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Em Tua presença Em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu te louvarei Pois ainda louvarei Em meias lutas Eu te louvarei, eu te louvarei Vem ao que vier Que eu te louvarei Eu te louvarei Louvarei teu nome Senhor Eita Tuânia, parabéns viu Canta muito, aguarda ali Você volta daqui a pouquinho Meus amigos e minhas amigas, que bacana não é? Deixa eu pedir aqui um recado da minha amiga Andresa Valeu Jota, agora eu trago mais três recadinhos O laboratório Maurílio de Almeida é da sua inteira confiança Está fazendo parte da sua família há meio século Então, pensou em laboratório, pensou Maurílio de Almeida E na Hortotec você encontra tudo em ortopedia Fica localizado ali na rua Diogo Velho, no centro de João Pessoa E na hora da refeição você pensa em qualidade, né? Então, no Cumbuca Grill Restaurante você encontra E ele fica bem pertinho ali, próximo ao Tambiá Shopping Na Avenida Odão Bezerra Cumbuca Grill Restaurante, a melhor refeição perto de você Valeu Jota, é com você Ok Andresa, amigas e amigos Para encarar os nossos jurados agora Eu convido um rapaz que também canta bastante Estou falando do meu amigo Paulo Roberto Boa tarde para todos Isso, Paulão Fica à vontade, qual é a música? Obrigado, eu vou cantar Cristiano Araújo Fica à vontade Vamos embora O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem em você Então senta, escuta a calada E vê se não chora Ela quis um amor que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou